vai! vai! oi todo mundo! eu sou o vodafone nós vamos brincar na piscina é piscina verde e está quente hoje? sim! é? e como é que é? é verão em inglês summer olha, ela vai mergulhar agora vai! uau, ela vai ir oh, ela vai ir under the water agora Mackenzie vai mostrar Mackenzie went under the water vamos ver o que ela faz vamos ver o que eu posso fazer oh, Mackenzie vai mostrar um negócio que ela consegue fazer vai! eu vou contar até 3 ixi vai! um dois três iiii eu consegui fazer muito bom! muito bem! então amiguinhos da Kisula e da Mackenzie estávamos de férias passamos quase um mês no Brasil e agora estamos de volta aqui para casa nos Estados Unidos e logo vamos começar com vídeos novos no canal né filhas? então tá, aguarde aí novidades no canal até mais! obrigado por assistir e se inscrever like no descrição continue assistindo double the fun com a Kisula e Mackenzie tchau tchau double the fun double the fun double the fun double the fun tchau